o choco lomba é lomba olha da snickers nosso tamanho que é isso aqui é grande e quantos que vem a nossa esse aqui parece que tá bom aí pessoal do céu tá me chamando de um jeito é brutal não olha esse aqui max nossa mãe do céu a atenção cliente e proprietária do veículo olha aí pessoal a gente tá aqui na semana na segunda semana do mês de março e vamos comprar algumas coisinhas é uma comprinha da semana tá bom bela julie tá ali no carrinho está nesse corredor aqui mas não vai pegar nada daqui hoje e subiu o preço da fralda que eu compro agora tá setenta vixi maria vixi maria daí vou pegar um lenço umedecido fralda vou pegar semana que vem ainda não tá precisando o fernando disso entregar essa tante que é melhor pegar para a bela julie o preço ali embaixo eles estão nesse preço aqui ó e oral b tá conta mais barato bem fazer um real também né mas é é o que ele por causa do saborzinho então eu vou testar esse aqui que você disse tem outro mês só a gente vê tem umas bonitinhas as escovinhas de dente tem essa daqui da tente mas você vem duas unidade não vou pegar não pessoal eu achei por enquanto ela não entende ainda vou pegar um mais simplesinho aqui ó e aí tá quatro reais a oral b também é uma marca boa né ela tava falando aí ó faladeira é é é é acho que um pernelongo mordeu não aqui pessoal é isso é que tá mais em conta 12 90 vem 16 que pague 15 ainda diz e aí 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 e quanto tá ponta e não sei lá não e assim da ponta e não tá 25 noventa a gente tá aqui na parte da das frutas um dadinho tá na oferta então vou pegar eu ia pegar um agora vou pegar dois e aí e aí e aí e aí a gente tá aqui na parte da das frutas agora começou a querer abaixar o maracujá a maçã diz que abaixou o preço agora está 5,99 aqui é uma maçã bem bonita ainda assim eu gosto dessas maçãs assim a gala o Fernando sempre briga comigo laranja per pegar uma dessa daqui a palmer peguei três manguinhas o Fernando tá ensacando pra mim olha como é que tá pessoal minha bebezinha tá aqui o Fernando deu um eipo pra ela dar uma tranquilizada né Bela Júlia baixa essa saia menina baixa essa saia abobrinha vou achar o Fernando agora essas são as promoçãozinhas de hoje da feira hoje é terça-feira vou pegar uma carninha olha os chocolates e o açaí pessoal a fila o corredor deixa eu ver se eles colocaram vou ver se eu acho os preços pra mostrar pra vocês olha os chocolates corredor aquele chocolate vai até lá no final ai que maravilha ainda bem que a Bela não entende ainda né amor nossa olha o tamanho desses ai eu amo esses gigantes ó essa marca eu nunca conheço esse Divini ó meio amargo não meio a meio né cadê os preços ah tá aqui ó deixa eu ver os preços da Nestlé como é que tá bom que depois eu dou uma olhadinha no no vídeo pra me lembrar dos preços olha o visual aqui ó tem alguns chocolates que tá sem preço aqui ainda mas eles vão colocar aqui eles colocaram ai esse crocante aqui deve ser bom hein aí da garoto né é o mesmo que eu tava mostrando aqui ó o ovo é o galo aqui será que tá nesse preço? ó o leite ó o leite o galo aqui não tá o preço ali tinha o da Lacta lá na frente? eu nem vi deixa eu ver o do Batman 58 Hot Wheels 58,99 Barbie esse daqui é qual? é Laca? 78,99 esses são um da Lacta pessoal tá assim os precinhos de chocolates aqui no açaí o branco da Copacol pessoal tá 10,90 olha esse preço deles aqui ó mas deixa eu ver o que você falou ah você quer um pó de açaí? ah você quer um pó de açaí? então tá bom é um papai olha lá é ela quer um pó de açaí? ah eu vou dizer que esse Fernando aqui esse frango Maringá diz que tá 7,59 aqui ó será que é frango ou é galinha? o frango tá bom o preço né? 7,59 é um quilo ali ó 26 frango congelado Maringá frango com miúdos ok é frango mesmo vou pegar esse aqui tá 7,59 o quilo tá ótimo pega dois ó aqui tem um de 23 ó também tem ah o o pioneiro tá 7,69 mas isso aqui tá melhor né? 7,59 10 centavos por quilo faz diferença vamos comer coma coma papai dando chocolate pro neném vamos lá um pouco hummm vamos ver se tá na promoção açaí então? vamos mas não vamos pegar não semana que vem né esperando pra lá brincando é porque a gente pegou agora recentemente na verdade é a gente pegar um por mês só é não mudou nada não tá ali os preços não tem promoção então fica pra outra outra vez na próxima na próxima vamos ver como tá as calabresas aqui hoje ah não aqui é salaminho aqui é mortandela olha nossa oh porque pro quilo de margarina 3,99 5,99 Vamos ver se tá alegre aqui. Não, não pude açaí. Quer dizer, não é pneu açaí. É só a cartacha dela. Só. Só. Deixa eu ver. Costelinha suína, ó. Aí, esse aqui eu acho que no feijão vai ficar bom, hein? Acho que eu vou levar um desse aqui, em vez de levar. Tá R$10,75 esse aqui. Ó, tem um menorzinho. Ai, tem um menorzinho aí. Tem um menorzinho. R$8,24. Esse aqui. Olha o que tá na oferta. Chocolomba. É lomba. Olha, da Snickers. Nossa, o tamanho que é isso aqui. É grande. Fica em quantos quilos que vem. Nossa, esse aqui parece que tá bom, hein, pessoal? Do céu, tá me chamando de um jeito. Brutas, não. Olha esse aqui, Max. Nossa, mãe do céu. Olha. Chama a gente de um jeito, né? Mousse de chocolate, diz. Meu Deus. Ah, não tá tão pesado, não. Queria ver as gramas aqui, no caso. Aqui também. Olha aqui, amor. Tá me chamando de um jeito isso aqui, hein? Falei que tá me chamando de um jeito. Olha. Não tá te chamando de um jeito, não? Nossa. Ô, amassei aqui. Amassei, amassei. Amassei. Não, vou ficar na vontade, porque hoje eu não vou levar, não. Quem sabe de uma outra vez. Vou levar as minhas aqui, ó. Já tem meus frangos, minhas frutas. Já tem um chocolatezinho ali já. Outro dia a gente leva. Ah, tem amendoim lá em casa também. Você vai querer levar pipoca doce também? Deixa o que é isso. Acha lá. Umas duas pipoca doces também. Rapidinho. Que a Bela já tá surtando. Não, ó. Pipoca. Não achei a pipoca doce. Deixa pra outra vez. O Fernando tá lá na frente, caralho. Não consegui achar pipoca, não, senhor. Nem fui procurar, porque a Bela tá surtanindo. Né, surtanindo? Eu também, surtanindo. Ó, ó, pá. Você quer um suquinho? Mamãe esqueceu de pegar o suquinho pra você. Mas tem mais suquinho lá em casa? Tem. Tem dois. Não, tem três lá. Dois ou três? Tem dois, se eu abrir um de morango. Vamos ver se a gente acerta com o palpite. Quanto tem aí? Ah, nem cento e alguma coisa? Aqui dá uns duzentos e duro. Ai, pare, Fernando. Você é louco? Claro que não. Vai dar nem cem reais. Vai dar nem cem reais. A nossa comprinha, pessoal, dessa semana aqui. Então, o valor dela ficou Total de cento e cinquenta e dois e quarenta e cinco. A gente pagou cento e trinta e seis na alimentação do Fer. E dezesseis e quarenta e cinco foi no cartão de crédito. E ele passou um pouquinho. A nossa expectativa era gastar oitenta reais. A nossa expectativa era gastar oitenta reais. E passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Se gostaram, deixem um like. Próxima semana terá mais uma comprinha. Menor ainda, né? Tem que ser mais reduzida do que essa semana. E tchauzinho, pessoal. Até o próximo vídeo. E tchauzinho. A Belinha dando tchauzinho. Não precisou falar agora. Que linda da mamãe. Tchauzinho. É. Ela tava muito caladeira. Tchauzinho.